Peço muito a Deus pra mandar a... De novo minha avó tem essas manias Namorar pelos olhos, que isso? Isso não existe Isso não existe Namorar é Tinder e Badu É Tinder e Badu Não acessa, mas hoje em dia é mais fácil pelo Tinder e Badu Claro, eu sei que o Milton me diz que o Tinder e Badu engana Engana sim, mas nem sempre Mas hoje em dia quem é esse negócio de cartinho de olho não Dizendo a gente namora até com as prostitutas Com as garotas de programa, por exemplo A gente namora até com as garotas de programa O que que tem? Ah, essas... Quem namorar pelos olhos? Minha avó lenda é... É Eduardo da Veia Não existe esse manão Ai, namorar pelos olhos Que isso? Isso é coisa de antigo É, é coisa de antigo Antigo que namora pelos olhos Vou botar a flecha aqui Isso é coisa de antigo Ah, isso é antigamente Isso é muito usado Ah, quem não gosta de namorar pelos olhos Isso é coisa de velho Hoje é Badu É Tinder Que isso? Ah, namorar pelo zap Ah, não tem esse negócio Ah, namorar pelos olhos Cartinho Que isso? Isso acabou Isso acabou, é passado É Tinder e Badu Mas a Canção Nova A Rede Vida Aqueles canais insuportáveis na minha vida Canção Nova e Rede Vida Implicando com Tinder e Badu Nossa Senhora Deus me livre da Canção Nova Deus me livre da Rede Vida Deus me livre da TV Aparecida Que implica Implica com internet Implica Que em casa não tem internet Eu posto esses vídeos lá na rua Eu uso a internet dos outros Pra postar esses meus vídeos Então é É Tinder e Badu Não é esse negócio de namorar pelos olhos não Tchau Fica com Deus